Isso daqui, tá falando assim, na figura seguir, aí não dá pra ver muito bem, mas tem quadrados aqui, tá? Deixa eu tentar ampliar pra ficar mais fácil. Consegue enxergar os quadrados ali? Tá? Eu quero saber esse ângulo X. Lembra no passado que eu ensinei ângulo C? Eu fiquei quebrando a cabeça pra resolver isso aqui, e o negócio é mais ou menos óbvio. Olha o que vocês vão fazer. Olha ali, a mesma figura. Certo? Olha o truque disso aqui. Olha o truque. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar o ângulo esse aqui, tá? Entre o C e o A. Se eu pegar isso daqui e começar a mover, se eu mudar ele de lugar por esse ali. E por esse aqui... Fica um triângulo. Fica um triângulo. Peraí. Fica bem mais fácil. Fica aí... Não tem erro. Falei num minuto, peraí. Difícil isso aqui mais fácil é com o mouse. Ó, não ficou um triângulo. Eu quero achar... Eu quero achar esse ângulo aqui, ó. É o mesmo. Esse ângulo X. Não, ó. Veja. Esse lado não é igual a esse? Então, esse ângulo é igual a esse. Esse aqui forma 90 graus. É igual a coisa de... 180. É igual a de... Não, congruente não. É mais fácil. A soma dos ângulos não é 180? Não. Então, X mais X mais 90 igual a 180. Que jeito é... É, ó. Aqui é X. Aqui é X. Aqui não é 90? Então, só fazer X mais X mais 90 igual a 180. Então, X mais X, 2X. 2X mais 90 igual a 180. Então, 180 menos 90 vai dar 90. 90 dividido por 2, 45 graus. Bem simples. Deixa eu só ver se é 45 mesmo. Já volto. Não, só tô vendo. Não, vou voltar lá. É 45. Só mudar as coisas de lugar. Se quiser ir igual. Bem simples. Ah, pronto. Nossa, passando. É que o Urema aí que não se sabe. Hã? Não, vou passar lá a própria mesmo. Assim. É, o povo não tá muito acostumado, né? Espera aí. Eu apertei alguma... Tem uma tecla aqui O que é?